Bom, a gente tem outras informações agora sobre o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que segue ainda sem compromissos oficiais nesta quinta-feira. Quem vai trazer mais detalhes pra gente é a Beatriz Manfredini. Bia, bem-vinda novamente. Já alguma expectativa aí de quando Lula retoma a agenda? Olha, Cláudia, Lula deve descansar aí mais ou menos até sexta-feira, pelo menos. Ele que participou da última reunião mesmo na terça-feira à tarde. Depois disso, naquele mesmo dia, seguiu pra Bahia, mais especificamente pra Caraíba, no município de Porto Seguro, pra passar alguns dias descansando. Ele já vinha falando sobre a vontade de descansar alguns dias, brincava, inclusive, durante a campanha, que não teve lua de mel. Ele que se casou com a esposa, Janja, no fim de maio. E como ele já tava ali naquele período de pré-campanha, eles não foram efetivamente comemorar a data. Então, durante esse tempo, esse ano, ele expressava essa vontade. E aí, então, conseguiu fazer isso. Viajou para a praia na terça, ali no fim do dia. E a expectativa é que ele descanse, então, pelo menos até amanhã, ali de sexta-feira. Isso porque na semana que vem já estão previstos diversos trabalhos, principalmente no que diz respeito aí à transição de governo. Transição essa que a gente vem ouvindo aqui na programação da Jovem Pan começa hoje com o Geraldo Alckmin, né, que é o coordenador dessa equipe, né, que vai fazer essa mudança, então, do governo Bolsonaro pro governo Lula, que é o presidente eleito. E aí, na semana que vem, Lula já deve ter uma agenda mais intensa, principalmente focada em Brasília, a partir de segunda-feira, com reuniões com o presidente da Câmara e também do Senado, com o Rosa Weber, talvez até com o ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, e ele também recebeu aquele convite pra participar da Conferência do Clima, a COP27, no Egito, que também deve acontecer na semana que vem. Então, por enquanto, Lula segue na Bahia, estado aí com o qual ele foi eleito com mais de 70% dos votos, mas esses dias de descanso aí já estão contados. Até amanhã, mais ou menos, esse descanso deve acabar, porque na semana que vem, a agenda de Lula já deve voltar a ser intensa, trabalhando nesse governo de transição. Cláudia.